Grande Berlink, 19 e 17, Ninja, como eu faço para estar sempre alegre, sempre fulminante o dia todo que nem você, tu é foda, nunca mexa. Ô Berlink, tudo para todas as respostas da nossa vida, a gente, quando não tem perto, não tem do lado, a gente precisa de um exemplo. Um exemplo, Jesus Cristo, meu truta, não estou falando nada a respeito de religião, eu estou falando do ser humano mais extraordinário que já pisou no planeta Terra. Segue os exemplos desse maluco e comece a ver sua vida ficar fantástica. Eu não falei nada de religião, falei de exemplo, você perguntou, eu quero uma vida extraordinária, quero ficar igual, você fica aí, Ninja. Falo, assiste esse malandro, estuda esse malandro, é foda, nível máximo, do máximo, do máximo, do máximo, do máximo. Não tem um malandro na face da Terra que não olha e fala, esse é zica, é unânime, é o verdadeiro e original, nunca mexa. É esse. E aqui nós vamos trocando ideia e nós vamos fazendo. Então, assim, tudo começa com pequenos passos, Ben, pequenos passos, sabe? Tem um filme do Spike Lee que chama Faça a Coisa Certa. Vamos pegar o título, não estou falando do filme. Faça a Coisa Certa, mano. Coisa Certa. Então, assim, veja tudo que você fez de cagada. Não faça de novo. Começa a fazer diferente. Entendeu? Começa a fazer diferente. Mas ali você tem um exemplo máximo. Máximo. Entendeu? Então, porra, eu não ajudo em nada em casa. Começa a ajudar em casa. Isso vai te trazer uma alegria. Eu estou te falando, truta. Sabe? Porra, eu nunca fiz trabalho voluntário. Faça trabalho voluntário. Você vai estar ajudando os outros, fazendo caridade. Você vai ver o que isso vai encher seu coração, seu peito. Ah, mano, sabe? São essas pequenas coisas. Você vai começar a ajudar sempre. Eu não passo tempo com os meus pais. E quando eu passo, eu não tenho paciência. Eu sempre respondo. Eu sempre, porra, apavoro. Passa o tempo com eles e seja paciente. Escuta. Se diverte junto. Entra na história. Começa com pequenas coisas. Você vai mudando. Salve, ninja. Aos poucos vamos detonando esse trocha que habita dentro de nós. Caramba. Abraço nunca mexa. Gordones Curitiba, você é maravilhoso, mano. Obrigado por chegar no SUB. Sem palavras. Tamo muito junto. É isso. Passo a passo, nós vamos fazendo. As coisas levam tempo, mano. Mas é assim, ó. Os hábitos que nós tínhamos, eles têm que mudar. Tem que mudar, mano. Porque assim, ó. Você viveu uma vida, até agora, do seu jeito. Olha onde que te levou. Te levou aqui e agora. Nisso aí. Então você fala, você tá feliz? O cara fala, não tô. Então tem que mudar, caralho. Não existe resultado diferente do mesmo comportamento. Não tem como. É impossível. É impossível. Você faz a mão barata todo dia e quer um resultado diferente. Não dá. Então, vamos começar. O começo de tudo. I am Brian, motherfucker. Olha o Jordan dando uma dunk venenosa em tua homenagem, mano. Você é louco? Muito foda. Então assim, ó. Número 1 da sua vida. Pra gente começar aqui agora. Corta tudo de negativo da tua vida. Tudo que te faz mal. Precisa ter culhão pra fazer isso. Tudo que te faz mal. Tô num relacionamento abusivo. Corta. Amizade só me fode. Eu volto pra casa sempre infeliz. Corta. Maqui tá neles. Corta. Porra. Toda hora eu bebo pra caralho. Dá mó bosta. Aí eu bebo. Fico loucão. Barata. Aí eu só me fodo. Ué. Corta. Ah, mas eu não consigo. Então se fode. É assim. A vida é muito mais simples. Do que cê imagina. Ah, meu. Mas é. Que pô. Eu tô aí. Eu tô com os meus amigos. Corta os amigos. Que todos. 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 Ah, todos. Então. Se fode aí. É isso, mano. Cê vai fazendo. Pô. Quem tem que cuidar da sua vida. É você. Não os outros. E quem é seu brother mesmo. Que é o outro. Vai tá sempre seu brother. Seu brother. Os caras foda. Os caras foda. Quem é que se foda. Eles querem ver você bem. Mano. Tem nada mais da hora pra mim. Do que ver o meu truta foda. E pra qualquer pessoa do mundo. Sabe. Se você não tem isso em você. Tem um problema sério em você. Que é inveja. Sabe. Não querer ver o outro bem. Inveja. Foda. Você quer que o cara fique na bosta com você. Sabe. Então é isso. Ó. Tem coisa mais da hora. O cara vai virando a esquina ali. Você já olha e fala. Caralho. Olha quem tá vindo lá. Nossa. Ele tá zica. Aí fala. Porra. Aí o brother já chega. Vamos ali. Vamos. Deixa comigo aqui. Que eu trinco pra nós. Vamos lá. Trouxe um presente pra geral. Fala. Caralho. Você tá bem pra caralho. É isso. É a única coisa que a sua mulher quer. Seu marido quer. Seu pai quer. Seu mãe quer. Seu filho quer. É você bem. Então tudo que te faz mal. Corta. Ah. Eu não consigo. Então se fode. É simples mano. Simples. É simples. Aí tem uma hora. Que vai chegar. O barato vai apertar. Do jeito. Vai vir a bisnagona. Aí você fala. É. Tá na hora. Deu tomar uma atitude. Que o barato tá foda. Aí fala. Aí você fala. Graças a Deus. Então você vê. O momento mais merda da sua vida. Aí você fala. Caralho. Foi o melhor. Foi o que fez eu acordar. Então. É essa a pegada.